Aqui no Youtube, o Rick é o cara Se tu mexer com ele, vai arrumar caosada Melhor abraçar o papo, se não o papo te abraça Melhor abraçar o papo, se não o papo te abraça Os cara são sinistro, afiado que nem navalha Papo reto, sem curva, é assim que a firma trabalha Melhor abraçar o papo, se não o papo te abraça Melhor abraçar o papo, se não o papo te abraça Os cara são sinistro, afiado que nem navalha Papo reto, sem curva, é assim que a firma trabalha Melhor abraçar o papo, se não o papo te abraça Melhor abraçar o papo, se não papo te abraça Os caras são sinistros, afiados que nem navalha Papo reto, sem curva, é assim que a firma trabalha E essa história é baseada em fatos reais Aqui no Youtube, o Rick é o cara Aqui no Youtube, o Rick é o cara Se tu mexer com ele, vai arrumar carrozada Melhor abraçar o papo, se não papo te abraça Os caras são sinistros, afiados que nem navalha Papo reto, sem curva, é assim que a firma trabalha Melhor abraçar o papo, se não papo te abraça Melhor abraçar o papo, se não papo te abraça Os caras são sinistros, afiados que nem navalha Papo reto, sem curva, é assim que a firma trabalha Melhor abraçar o papo, se não papo te abraça Melhor abraçar o papo, se não papo te abraça Os caras são sinistros, afiados que nem navalha Papo reto, sem curva, é assim que a firma trabalha E essa história é baseada em fatos reais